E foi tratado também da elaboração de algum dossiê? Ou houve a sua proposta nesse sentido de oferecer algum monitoramento da campanha de José Serra ou de outro candidato? Veja bem, deputado, eu estou tratando primeiro da primeira proposta que eu encarava como uma proposta legal de proteção, de medidas de controle àquele estabelecimento. Só que no decorrer da proposta, teve uma outra proposta, me perdoe a expressão, que eu considero indecente, que seria fazer um trabalho específico em cima do outro candidato concorrente. Aí, houve uma expressão minha, eu bati a mesa e usei uma expressão bem característica, Vocês querem reeditarem o Aloprado 2? Plagiando, inclusive, a mesma diversência do episódio anterior, que fez de forma muito clara e firme o Sr. Presidente da República. Eu perguntei, vocês querem editar o Aloprado 2? Porque, realmente, essa proposta não teve nenhuma outra conversação, porque eu não aceitei e não voltei mais a falar com essas pessoas. Eu vou ler aqui, o Lanzetta, ele faz a seguinte afirmação. Ele diz que o senhor, ele veio se oferecer para acompanhar o Marcelo Itagiba, deputado federal pelo PSDB do Rio de Janeiro, ligado a José Serra, pré-candidato do Cana Presidente. Disseram que sabiam que o Marcelo estava trabalhando, porque já trabalharam na equipe dele e o conheceram. Falaram que o Itagiba estava fazendo 100 dossiês contra a base aliada. Estaria fazendo isso com uma série de ex-agentes da Polícia Federal e da BIM, no gabinete dele. Essa informação era o que eles queriam dar e depois se ofereceram para ir atrás disso. Era uma coisa um pouco pirotécnica, mas, da nossa parte, nada prosperou. É impressionante. É uma coisa da qual caímos fora e ficou como se tivéssemos feito. Veja só, senhor deputado, a recusa foi minha e tem como provar. Houve gravação desse encontro? Não sei se eles gravaram. O senhor não gravou? Eu pretendo não falar, porque eu confesso ao senhor, eu recusei um salário e precisando trabalhar de 1 milhão e 600, e hoje respondo a dois processos, porque eles falam abertamente que vão me processar. O PSDB já entrou com a representação na Polícia Federal. Então, olha a situação de quem recusa fazer uma coisa ilegal. Eu estou respondendo a dois processos e estou aqui ainda prestando essa informação à sociedade, que merece ser informada disso. Então, o senhor confirma ou contesta essa afirmação do Lanzetta? Eu acho o seguinte, ele, numa outra reportagem, por sinal, numa nota que tenho aqui, uma nota do senhor Lanzetta. Ele informa que eu apresentei, que eu me ofereci e apresentei, olha o que ele afirma, um plano detalhado. Eu acho que nada melhor do que esse plano detalhado para se dirimir todas as questões. Mais adiante, ele afirma em qual serviço exatamente foi oferecido. Lanzetta afirma. Eles começaram a falar o que eles têm de serviço. Demonstram como seguem, como gravam. Essas coisas todas. Eu comecei a nem prestar mais atenção. Eles falaram que estavam fazendo 100 dossiês contra a base aliada, com agentes da Polícia Federal e da BIM. Eu insisto nisso. Mas, de nossa parte, nada prosperou. O senhor explicou que tem métodos de gravação, como faz monitoramento, como segue pessoas e como faz espionagem? Eu confesso que essa não é a minha especialidade. Então, não conheço, eu não posso falar sobre o que conheço.